Boa noite a todos, obrigada pelo convite, obrigada a todos que aceitaram o meu convite. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos do paciente sob um olhar humanizado. A ideia do tema surgiu depois de várias, aqui temos três médicos, um advogado e um psicólogo. Então, uma mistura de todas essas áreas, a gente teve essa ideia de falar um pouco mais sobre esse tema que se torna tão recorrente tanto na vida do psicólogo, quanto a do médico e quanto a do advogado. Eu vou chamar primeiramente o doutor Raul Canal para falar para nós sobre como surgiu essa ideia de fazer essa live de hoje, esse bate-papo. E da importância jurídica dessas questões emocionais. Doutor Raul Canal, ele é advogado, especialista em direito da saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM, e presidente do Capítulo Brasileiro da Associação Latino-Americana de Direito Médico, a SOLADEM. Doutor Raul. E amigo do Maçã do NAC, você esqueceu de falar, né? Ah, tá bom. Boa noite, obrigado a toda a família pelo convite, parabéns pela escolha do tema, e sobretudo pela escolha dos plays dos expositores da noite, que certamente nos brindarão com aulas magníficas aqui. Me parece que o doutor Alessandro, psicólogo entre nós aqui, talvez tenha sugerido o tema, e extremamente importante, extremamente importante. A gente observa que, às vezes, o resultado de uma cirurgia, de um procedimento, está muito mais atrelado às atitudes comportamentais da paciente do que à técnica de cirurgião. Uma cirurgia totalmente limpa, uma cirurgia perfeita do ponto de vista técnico-médico-cirúrgico, e aspectos do comportamento do paciente, ou no trânsito, ou no pós-operatório imediato, comprometem totalmente aquele resultado. Por que que esse assunto eu entendi como sendo importante? Os senhores, antes de um procedimento cirúrgico, pedem todos aqueles exames, o risco cirúrgico, aquilo tudo, examinam todas as condições, as predisposições orgânicas funcionais do paciente. E nem sempre nos preocupamos com as predisposições psicológicas, espirituais, emocionais, que formem um arcabouço todo, que podem comprometer o resultado da cirurgia. Então, qual é o momento da vida desse paciente ou dessa paciente? Como é que está a vida afetiva, amorosa, conjugal do paciente? Às vezes a paciente procura o cirurgião plástico com o intuito apenas, ou com a aposta, ou com a esperança de salvar um casamento falido. E ela acha que você, cirurgião, vai deixá-lo nas mesmas condições físicas daquela piriguete de 22 anos que está sendo com o marido dela. E o casamento já estava falido, despenca de vez algumas semanas, algumas vezes depois, e ela vai atribuir a culpa pela falência do casamento àquela pequena cicatriz, ou aquela pequena simetria que ficou nos seios dela e que a culpa, no olhar dela, é sua. Você passa a ser culpado pela falência do casamento dela. Então, eu quero acreditar, e eu acho que isso vai nortear os debates aqui hoje, é examinar o momento que esse paciente vive na vida dele, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, como é que está nos negócios. Tem que haver um diálogo e entender esse universo. Eu acho que aí tem que entrar um pouco do doutor Alessandro. O médico tem que ver um pouco de psicólogo nesse momento e entender. É o momento mais oportuno? É o momento mais adequado para fazer esse procedimento? Às vezes, o paciente sonhou a vida inteira em fazer aquela cirurgia. O alimento se experimente há anos de melhorar a sua autoestima, de sentir mais emoções e provocar mais emoções, tendo a sua aparência física melhorada com a cirurgia. Não convém que espere mais um mês, mais dois, mais três, mais seis, mais um ano, talvez, para estar no momento psicológico, emocional e espiritual mais favorável, para que isso contribua para um resultado melhor da cirurgia. Então, esse é o desafio que eu coloco já para os debates que seguirão, certo? E o que a gente vive aqui enquanto advogado? A gente vive o momento da conturbação, da insatisfação, do processo, da denúncia, da notificação ao CRM, das denúncias nas redes sociais, na imprensa, certo? E, às vezes, tudo isso veio porque, embora aquele paciente tivesse todas as condições físicas para se submeter à cirurgia, o momento psicológico dele não era favorável. E isso contribuiu para aquele resultado que não é bom, nem para o paciente e nem para o médico. Então, eu deixo. Eu deixo esse desafio para nós principiarmos o painel da noite. Alessandro, você está com uma bomba aí, porque tem tanta coisa para te perguntar. Bom, eu vou te apresentar e aí você continua com a sua apresentação. A gente está com colegas feras aí, né? Para a gente debater esse assunto. É, pois é. Vai esperando. É Alessandro Viana, psicólogo clínico, escritor, autor, palestrante, hipnólogo clínico, life coach, especialista em acupuntura sistêmica e medicina chinesa. nos diga, vamos abrir esse bate-papo com a sua opinião, então, porque tem vários enfoques, né? Tem o do paciente também, tem o do médico. E vamos, 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 vamos linkar. Claro, primeiramente, obrigado, doutora Fungana, doutora Raul. Até pelo nosso bate-papo, nessa linha mais humanilizada, eu vou pedir para vocês, com sugestão, que lá é o doutor Alessandro, então vamos de Alessandro mesmo, para a gente ter essa proximidade, né? E como o doutor Raul bem colocou, é isso, né? Muitas vezes a gente vê na prática do dia a dia, na prática médica, eu estou de um lado aqui, né, no atendimento focando o emocional, vejo os pacientes algumas vezes em momentos inoportunos, buscando alguma alteração, aí a gente pode falar da questão da cirurgia plástica, né? Então, aquele momento, como o doutor muito bem colocou, o doutor Raul, é justamente isso, às vezes para salvar um relacionamento, às vezes por uma transformação de autoestima, mas, usar um pelo churro, o buraco às vezes é muito mais embaixo, né? E a pessoa acaba projetando, idealizando uma transformação que essa transformação não vai chegar. E, infelizmente, muitas vezes cair no colo do grande profissional, médico, que está tomando a frente, né, daquela transformação física, mas, obviamente, ele não vai conseguir abraçar aquela idealização, aquela projeção psicológica de sua luz, né? Então, o emocional realmente é fundamental para tudo. Mas eu vou abreviar e repassar para os nossos colegas também, para ficar dinâmico o bate-papo, tá? Tá bem. Alessandro, já tirei o doutor. Parece que o seu áudio não está muito legal, eu não te ouvi bem, já avisei. Perfeito, vou melhorar aqui. Melhorou. Então, existem alguns aspectos que, para os médicos, é muito óbvio, para os advogados, é muito óbvio, e para os psicólogos também, mas não existe essa conexão. Eu achei muito interessante, porque uma coisa que eu falo há muitos anos, e hoje em conversa com o doutor Alan, ele me falou que na clínica dele, ele tem todos esses cuidados psicológicos de pré e pós-operatórios. E eu só achei muito interessante, porque, igual o Raul falou, às vezes a paciente não está preparada para sofrer essa cirurgia, ou então ela já tem uma inconformidade nata, um desmorfismo corporal, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Doutor Alan, eu vou te apresentar, e vou pedir um pouquinho da sua opinião sobre isso. E, assim, como a gente está fazendo na forma de bate-papo, se alguém tiver alguma consideração para fazer também, doutor Adriano e o doutor Marco Flávio. Doutor Alan Landecker, cirurgião plástico, especialista em rinoplastia, completou a sua especialização em cirurgia plástica no serviço do professor Ivo Pitangui, criador da técnica inovadora e menos invasiva a rinoplastia balanceada. É formado pela Universidade de São Paulo em medicina e cirurgia geral. Nosso currículo é enorme, doutor Alan. Então, eu vou parar por aqui, depois a gente dispõe o currículo de todos, só para a gente enriquecer o nosso tempo nessa primeira hora. Doutor Alan, me fala sobre essa sua visão dos aspectos psicológicos, esse olhar humanizado no seu dia a dia. Como é que vocês enxergam? Então, Fabiana, essa questão da psicologia, ela vem evoluindo com uma observação da estrutura da nossa sociedade. Enfim, me parece, eu não sou psicólogo, mas me parece, pelo andamento das coisas nos últimos anos, que a sociedade está muito doente do ponto de vista psicológico. As pessoas estão muito dependentes da aprovação externa. Então, essa parte do externo, Instagram, fotografias, filtros, photoshops, enfim, as pessoas estão colocando uma ênfase muito grande no externo, para que elas consigam ter a aprovação dos outros. Então, você vê que as pessoas estão usando filtros, photoshop, etc., para aparecerem mais bonitas na rede social e terem ali os seus elogios, seus comentários, etc. Então, existe uma, na minha concepção, um empobrecimento do desenvolvimento espiritual e da psicologia interna das pessoas em geral. Então, se você somar isso ao fato de que uma pessoa que procura cirurgia plástica, por definição, ela está com algum grau de abalo de autoestima, porque ela está olhando no espelho e ela não gosta do que vê. Então, quando ela te procura, ela está te procurando por algum grau de abalo de autoestima. Então, eu vejo, Fabiana, aqui e meus colegas dessa noite, que nós estamos numa situação onde nunca houve uma necessidade tão grande da psicologia correr junto com a cirurgia plástica. Então, isso me levou a fazer todo um protocolo no consultório de apoio psicológico, porque as pessoas estão chegando muito fragilizadas na clínica devido ao que eu falei da estrutura da sociedade. Então, o que a gente bolou, Fabiana, é o seguinte, nós temos hoje uma psicóloga que é especialista em TDC, provavelmente uma das maiores especialistas do país, que é a Maria José Brito. Enfim, ela estuda autoimagem, tem várias pós-graduações. Então, o que nós bolamos é o seguinte, nós fazemos pelo menos uma ou duas entrevistas antes da cirurgia, para que sirva também, isso tem duas, são duas ideias. a primeira é fazer uma triagem de pacientes que, eventualmente, não teriam condições de operar, tá? Isso é muito importante, porque o que acontece? O TDC, especialmente em rinoplastia, ele é cinco vezes mais comum do que em cirurgia plástica geral, podendo chegar até 50% dos casos. Só que o problema é que esses pacientes, muitas vezes, têm um discurso muito sofisticado, e nós, médicos, não conseguimos detectar esse paciente. Então, um dos objetivos da colocação da psicóloga é melhorar a qualidade de vida do cirurgião plástico dentro do consultório, porque ela ajuda a fazer a triagem de pacientes que você não consegue detectar alguma questão psicológica, entendeu? Então, no meu consultório, a gente tem uma determinação muito firme que a psicóloga, ela tem poder de veto. Então, assim, se durante essa entrevista inicial ela verificar que o paciente não tem condições, a cirurgia não é realizada, tá? Porque, enfim, todos nós sabemos que o segredo de uma boa prática, quer dizer, um consultório cirurgia plástica que é gostoso para o cirurgião, depende fundamentalmente da escolha dos pacientes. Se você escolher mal os seus pacientes, o seu dia a dia vai ser muito difícil. A segunda coisa que a psicóloga faz é que, no nosso programa, é o seguinte, a gente conversou bastante com ela e explicou para ela quais são os principais problemas que as pacientes têm durante o tratamento. Então, o primeiro deles é a ansiedade, né? E, especialmente em relação à análise precoce de um resultado, né? E, quer dizer, não esperar o tempo adequado para o desinchaço, né? Para conseguir realmente ver o resultado final e também sentimentos de ansiedade devido à deformação causada pelo inchaço, pelas manchas roxas. Então, esses são as duas principais questões e aí, um pouco mais à frente vem o perfeccionismo exacerbado quando as pacientes acabam analisando os resultados através de milímetros, procurando assimetrias, etc. Então, nessa visita pré-operatória, a gente já vai dando uma pincelada nesses aspectos e procura, enfim, usar a psicóloga para ensinar, eventualmente, algumas técnicas e explicar as coisas. No pós-operatório, a gente tem pelo menos duas sessões onde a psicóloga vê os pacientes com duas semanas e 60 dias após a cirurgia, no mínimo, né? Justamente para monitorar essas reações e oferecer mais conforto aos pacientes no pós-operatório. Então, devido às peculiaridades do consultório, Fabiana, a psicologia hoje, lá na minha clínica, ela é obrigatória. Se a pessoa não quiser passar por essa avaliação, a cirurgia não é feita, tá? Enfim, eu acho que, como o Raul lembrou muito bem no começo, essa questão da psicologia, ela é crucial atualmente em cirurgia plástica. Acho que, antigamente, colocava-se muita ênfase, talvez, em coisas técnicas, mas hoje, essa questão do manejo do seu paciente no dia a dia é absolutamente fundamental. Então, além da psicóloga, nós montamos, enfim, várias estratégias que eu conduzo, que são, enfim, o nível de atenção precisa ser muito grande no pós-operatório, quer dizer, a gente faz ligações diárias, respostas sempre imediatas para o WhatsApp, para o paciente ter uma sensação de amparo, ele tem que ter um canal aberto, ou seja, qualquer dúvida, ele precisa poder ter um canal imediato com o cirurgião, quer dizer, não existe essa história de não ter uma resposta, tá? Isso contribui demais para a ansiedade. Uma coisa muito importante que a gente faz é uma educação muito intensa dos pacientes antes da cirurgia. A gente oferece apostilas super detalhadas e que tem também, Fabiana, fotografias e algumas táticas de terapia comportamental ali na, expostas para ajudar os pacientes no pós-operatório, né? Temos também vídeos explicativos, então, pelo menos a minha teoria é que quanto mais orientado e ensinado, informado o paciente tiver sobre o seu curso pós-operatório, mais tranquilo, mais tranquila vai ser a evolução. Nós esbarramos, porém, num grande problema que é o fato de que as pacientes não leem as orientações e não obedecem as instruções. Então, essa é até uma questão que a gente poderia debater hoje aqui, mesmo com todo esse cuidado, Fabiana, nós temos um cuidado, nós temos muitos problemas atualmente com a não aderência às orientações pós-operatórias, quer dizer, as pessoas não têm nem paciência de ler uma apostila que antigamente era super detalhada, então, o que nós fizemos, nós reduzimos essa apostila para, enfim, são coisas bem diretas, tipo, antigamente a gente colocava não fume por duas semanas e aí explicava por que o cigarro afetava a circulação dos tecidos e tal. Hoje é simplesmente não fume por duas semanas, então, a gente diminuiu a apostila e colocamos ali algumas coisas interessantes, algumas técnicas ali de psicologia para aumentar a aderência a essa apostila. Por exemplo, dentro da rinoplastia a gente sempre compara o resultado a uma casa em reforma, então, eu tenho um ponto ali na apostila onde você tem uma casa em reforma e a casa finalizada, um lado a lado, como se fosse antes e depois, e aí eu coloco embaixo, faz sentido você analisar a reforma da casa antes da colocação da pintura, dos pisos, das janelas? Não, né? Então, é a mesma coisa com a rinoplastia, não adianta analisar o resultado antes de um ano. Então, usando essas coisas mais gráficas, mais fotográficas, a gente está tentando aumentar realmente a aderência. Agora, uma coisa que está sendo muito necessária, Fabiana, é a monitorização dos pacientes. Então, nós estamos sendo muito mais assertivos também no sentido de cobrar que elas sigam as orientações. Então, temos, inclusive, funcionários na clínica que monitoram as redes sociais de pacientes que apresentam comportamento errático. Então, acredito, se quiser, é triste isso, mas nós pegamos várias tendo contato com animais domésticos, usando bebidas alcoólicas, tomando sol, durante o período que não é permitido. Então, essa vigilância também é muito importante do ponto de vista legal, porque nós colocamos na apostila que a paciente, existe um disclaimer ali na parte inferior da apostila, onde ela se compromete a seguir as orientações que a responsabilidade é dela. Então, é crucial que haja uma monitorização dos pacientes para que você, não de forma assintosa, obviamente, mas que você guarde no prontuário essas infrações, entre aspas, porque caso haja uma infecção ou alguma coisa na sua cirurgia que não foi, quer dizer, que na verdade foi causada pelo mau comportamento do seu paciente, você tem como se defender. Então, assim, as diretrizes básicas do meu consultório são essas, mas obviamente é necessário realmente uma, eu acho que hoje em dia, Fabiana, o que importa é realmente uma, o que vai diferenciar os colegas, considerando que nós temos agências de marketing extremamente capazes, né, então assim, dessa parte de marketing os colegas vão estar nivelados, mas o que vai realmente diferenciar as pessoas é o tratamento que os pacientes recebem no consultório. Então, hoje, para mim, o tratamento ideal é aquele onde elas têm muito carinho e muita informação, porém, precisam ser tratadas de uma forma muito firme e assertiva para que elas sigam as orientações. O meu maior problema hoje, infelizmente, é esse, não aderência às orientações pós-operatórias. Perfeito. É que tem, tem a sua parte e tem o que foge do seu controle, né, não tem como você controlar o que ela faz quando ela sai do seu consultório, tem como você orientar e você conscientizar, né, e esclarecer. Agora, eu não sei, penso que numa conscientização, assim, eu acho que igual você faz esses atendimentos prévios e esse acompanhamento pós, talvez ajude bastante, mas tem coisas que independem, né, depois, mesmo que você oriente, quando ela está em casa, quando ela está no final de semana, não foge além da sua melhor capacidade, né. Eu vou chamar o doutor Adriano Flug, acertei? Acertou. Acertei, né? Estou aprendendo a falar alemão já com essas lives. Eu vou chamar o doutor Adriano para dar um outro enfoque, porque eu creio que na sua especialidade também envolva muito esses aspectos psicológicos do paciente e a ideia é a gente dar uma noção profilática para os profissionais da saúde para a gente evitar esses desmembramentos jurídicos, né, e também qualificar o atendimento e o pós, né. Doutor Adriano é formado pela FMIU São Paulo com residência em cirurgia no HC, é doutorado pela USP e ensino cirúrgico, assistente do Hospital das Clínicas e preceptor dos residentes em cirurgia geral. Atuação em cirurgia bariátrica há mais de 10 anos. Eu resumi também, tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite a todos. Nossa, fiquei impressionado com o doutor Alain, essa triagem psicológica, eu nunca tinha visto, achei interessantíssimo. Amei, achei. Nossa, realmente foi a primeira vez que eu vi. E realmente a comunicação tem que ser muito aberta. Acho que a comunicação ajuda praticamente tudo, já puxando pelo doutor Raul, comentando que se você tiver uma boa relação, mesmo um processo inadequado, ainda pode ser, pode dar certo. Como me convidaram para falar sobre humanização, a primeira coisa que vem na cabeça é empatia, você tem que se colocar na posição do outro. Olha, isso aí ninguém ensina na faculdade. a minha única preocupação era a técnica. Eu estudei de todos os jeitos, eu faço cirurgia bariátrica, de todos os modos, menos invasivos, mais rápidos, mais padronizados, e a gente fica muito preocupado no começo da carreira com isso. E você vê que isso pouco importa de certo sentido para o desfecho final. Ela é uma parte, uma parte talvez até pequena do resultado final. Então, como é que você constrói empatia? Bom, você tem que viver, não tem jeito, esse conhecimento você vai adquirir vivendo, se os vírus não vão te dar. E eu ganhei muito disso quando comecei a acompanhar minha esposa no pré-natal. Nossa, a ginecologista começava a falar, falava, vacina, se tem que três dias, tem que pegar tal coisa. Depois de dez minutos eu já estava viajando, pensando no paciente que vai operar amanhã, eu não estava prestando atenção em nada. E no final, ela deu um relatório de todos os passos que tinham que ser feitos com o doutor Alamo, como a gente sou, todos os riscos, eu tenho parado de fumar duas semanas antes, e eu não fazia isso. Eu falei, nossa, que brilhante, você tem que ter essa orientação pré e pós, porque os pacientes se perdem, e com o prospecto fica mais fácil dele seguir o que você quer. Porque para o cirurgiano é muito fácil, a gente sabe o que tem que ser feito. Então, o paciente não acompanha tão rápido o nosso raciocínio. Então, isso que fui descobrindo. e a melhor maneira que eu consegui entrar para entender o paciente, ou seja, para fazer a empatia, eu faço quatro perguntas básicas. Eu primeiro pergunto como é que está a área financeira dele, então, eu tenho uma ideia de como ele está se situando, como está o casamento dele, como está a família, filhos em geral, e a última pergunta é de longe a mais interessante. Eu já vi choro, eu já vi as pessoas não conseguirem responder, nessa hora que o consultório ganha vida. Quando eu pergunto como está você, é só isso. A pergunta é simples assim, eu pergunto como você está. E aí, de todas as respostas imagináveis que você pode ter, é aí que você pega o paciente na pergunta aberta. Então, eu não consigo entrar com o psicólogo, mas essas perguntas já dão uma ideia de se esse paciente pode ter um desfecho melhor ou não. Então, essas são as medidas que eu faria antes da cirurgia para saber para onde eu estou pisando se a cirurgia vai ser uma boa para ele ou não. Seria, de certa maneira, a propilaxia. Em termos de prontuário, eu posso dar algum, dividir minha experiência, eu fiquei dois anos como membro do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas, e eu vi que, em termos de processo, pelo menos para o começo da sindicância, nas oitivas, tinham quatro perguntas chaves que eu acho que ajudavam muito na condução para evitar um processo. Se o cirurgião falou da relação risco-benefício, o paciente tem que saber qual que é o risco que ele tem no procedimento, o benefício, e saber que, às vezes, essa relação pode mudar de acordo com o contexto ou as circunstâncias. se ele entendeu todos os detalhes operatórios, ele sabe como vai ser a cirurgia. Olha, em cirurgia bariátrica, eu já peguei pacientes que não têm a mínima ideia do que foi feito na barriga deles. Eles não sabem qual técnica, não sabem de nada, né? Imagina, como um paciente não pode saber qual técnica cirúrgica foi feita neles? Muitos não sabem, né? Se o cirurgião abriu um espaço para dúvidas, tem que estar claro isso no pontuário. Quando você faz um médico fazendo uma oitiva de um outro médico, eu tenho que sentir se esse médico abriu um espaço para o paciente esclarecer todas as dúvidas, principalmente na medicina de grupo e principalmente na medicina pública. Os espaços são muito reduzidos, né? E na medicina de grupo, em que um cirurgião pede os exames, o outro indica e um outro opera, nossa, esse é o maior caminho para você ter um despecho desfavorável com o processo, porque não há comunicação, muito menos um WhatsApp aberto, porque o cirurgião, ele geralmente na clínica privada, você segue o paciente do começo ao fim, né? Isso te dá muita, muita vantagem em relação a desavenças do processo, porque você segue mais na medicina pública e medicina de grupo, não é assim, né? Então, o paciente nem sabe quem que é o médico dele, quem que vai ver no dia seguinte. Olha, para você ter ideia, eu terei uma paciente recentemente, eu faço todo o preparatório, eu faço a cirurgia e eu dou alto no dia seguinte, são só dois dias de internação. Nesse domingo, meu filho queria ir em um parque especial que tem um carroção, eu tenho três anos, só que é longe, lá em São Bernardo. A gente foi, eu não podia passar a visita nesse dia. Um dia que eu não passei visita, a paciente me ligou o dia inteiro, super insegura e um colega bom, Eu falo as clínicas também, super competente, não fui o suficiente por causa desse lado emocional, ela confia em mim, ela só confia em mim, então não adianta quem vai lá que não vai ser a mesma coisa. E, por último, o risco-benefício, os detalhes cirúrgicos, se você abriu os passos para dúvidas e se ela entendeu todo esse processo. A família, olha, isso é uma dica que eu posso dar para todos os colegas, eu não opero ninguém, eu não opero absolutamente ninguém se não conhecia a família dele, eu convoco antes, postergo cirurgia, porque o cirurgião sabe bem disso, notícia ruim que você dá para a família, se não dá para o paciente. Se o paciente morrer na sua sala, você vai falar para quem? Paciente que está morto? Não, você vai falar para o familiar. Imagine você fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, o paciente tem um choque anestésico, uma reação inflamatória anestésica e ele morre, enfim. E a família nunca me viu, na vida. Imagina como a família vai interpretar, a ver se eu for um médico novo, então, quem é esse moleque que operou o meu filho ou a minha esposa e morreu que eu nunca vi antes? Então, não existe você operar ninguém sem conhecer um membro da família, isso ajuda muito, porque às vezes você tem um paciente, você tem a confiança do paciente, mas não tem na família. E a família pode jogar, mudar todo o jogo e levar no processo também. a equipe multidisciplinar com uma psicóloga no consultório é excelente e para a bariátrica sempre tem que ter um acompanhamento psicológico para a cirurgia. Nossa, os psicólogos me ajudam muito. Você tem ideia, cerca de 15%, 15% dos pacientes obesos mórbidos superam abuso na infância, seja abuso sexual, abuso em todas as esferas que você possa imaginar, né? Isso eu não sabia e eu comecei a vivenciar isso, entender muito mais, até você tem que ter um olhar mais empático de conhecimento que o buraco é muito, mas o buraco é muito mais embaixo. Então, às vezes a gente julga que o paciente não é aderente ou não e às vezes ele tem problema em casa com o marido, né? Realmente, como o Raul falou, puxa, ela vai fazer uma cirurgia bariátrica para ter um casamento de volta, né? Porque se ela vai ser magra, ela vai conquistar. É isso a primeira coisa que eu falo, olha, você tem 80% de chance de se divorciar depois da cirurgia. É isso mesmo, a cada 10 pacientes que fazem cirurgia bariátrica, 8, 8 se divorciam, às vezes por motivos bons, né? Porque elas ganham autoconfiança e conseguem falar não, né? Melhor. E outras porque eu quase me estava ruim, aí é um prato cheio para desandar. E isso se desanda quando se voltar contra o cirurgião que não deu aquele caminho que ela tanto queria. Eu sabendo dessa informação antes e construindo e principalmente aliando as expectativas, o paciente tem que ter a mesma expectativa que você. Eu acho que o cirurgião plástico deve sofrer muito com isso porque presumo que as expectativas de uma... Acho que estou falando muito, né? Vou acabar. As expectativas sejam muito altas, né? E a cirurgia bariátrica tem a vantagem que eu posso pôr a expectativa lá embaixo. O paciente vem tão cedendo para a cirurgia que eu não preciso seduzir em nada, né? Ao contrário, eu só vou diminuindo, diminuindo, diminuindo... Como se essa fosse a minha triagem. Na verdade, o paciente tem que querer muito essa cirurgia porque eu faço de tudo para ele não fazer. E ainda assim, a maioria dos pacientes faz. Ainda assim, faz. Eu estava pensando nessas suas quatro perguntas que a situação do médico é complicada, né? Porque você está bem e ele não vai estar bem. Nunca. Nem na cirurgia plástica, nem na bariátrica, nem numa internação, porque ele não está bem. Se ele está procurando... Não é porque é uma procura estética que não deixa de ser importante. É importante. Porque aquilo, se ela quer fazer o nariz, é porque aquilo incomoda. Ela é muito. Aquilo pode mudar a autoestima dela, a relação dela de confiança no casamento, no trabalho. Então, assim, e numa obesidade mórbida também. Claro que ele não está bem. Então, são aspectos muito delicados. para eu não me estender mais, eu vou apresentar agora o doutor Marco Flávio Mastrandonakis, que a gente conversa muito também sobre a humanização da medicina, só para a gente depois continuar o debate entre nós todos presentes. Doutor Marco Flávio, especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fundador do Meeting Brasileiro de Marketing Médico. Médico palestrante da Oman Kingdom, falei certo? Construtoria em humanização do atendimento multiplicador, Planet Tree, integrante do corpo clínico do Albert Einstein. Também resumível. Bom, Fabi, muito obrigado pelo convite, Bárbaro, essas sessões são sensacionais. Eu quero reverenciar aqui o mestre, meu amigo, Raul, canal, estamos sempre juntos, estamos sempre por perto. Alessandro, parabéns pelas suas exposições iniciais, foram bárbaras. Eu vou... Alan, já de longa data, conhecendo o Alan lá do Hospital São Luís, era muito amigo do Ruizinho, Marco Antônio e etc. Adriano, parabéns pelo seu trabalho, isso para mim é uma seara sem fim, falar de bariátrica, e as pessoas me procuram muito por cirurgia de contorno corporal. Eu sou uma das pessoas que ainda me consideram frente a essa horda de equipamentos e lasers e vayseres e renúvions e o escambau A4 que anda surgindo. Eu ainda sou muito partidário dali por tradicional e as pessoas me procuram muito por isso e eu também acabo fazendo muita sequela de lipoaspiração. Isso tem sido uma... uma... a minha atuação em rede social é praticamente pífia, praticamente tenho muito pouca, se eu tenho 3 mil seguidores no meu perfil pessoal, eu raramente falo de medicina, no meu perfil médico lá, doutor Marco Flávio do Instagram, tem 500 gato pingado e tal, e a gente segue nessa linha. Depois eu tinha um centro cirúrgico, eu tinha uma clínica particular grande que foi... que eu inaugurei em 2007, isso, 2007, e são duas alegrias quando você constrói uma estrutura de 900 metros quadrados, quando você constrói e depois quando você vende. eu tenho 30 anos de formado, eu sou da Santa Casa, fiz a parte de cirurgia plástica junto do Alberto de Luiz, que era o serviço que veio do Psiclax, então, depois que eu vendi, depois que eu vendi a minha clínica, que isso foi em 2014, porque para a gente a gente tinha uma ilusão muito grande, eu tinha essa ilusão, ainda venho de uma época que o cirurgião quando tinha a clínica dele era um negócio bárbaro e tal, e depois quando você se enche o saco de tanto nego batendo, querendo grana na tua porta, você fecha e para mim foi um grande passo, isso foi em 2014, em 2015, eu nunca deixei de operar no Einstein, mas em 2015 eu entrei para o programa do Plantree, Plantree é uma entidade internacional que estuda estratégias e implementa qualificações de estratégias de humanização, e humanização sempre foi uma coisa que eu fiz muito, Alessandro, eu com oito anos de Lacan nas costas, eu acabei entendendo várias coisas, eu gosto muito, eu sempre dei muita trela para o aspecto psicológico do paciente, e quando a gente fala de humanização, a gente fala de comunicação, é basicamente uma estratégia de comunicação interpessoal, então com essa comunicação, o Adriano acabou de falar sobre empatia, que a gente tem que tentar enxergar o mundo sobre os olhos do paciente, e eu vou fazer duas pequenas correções, porque a gente acredita que empatia seja se colocar no lugar do próximo, na verdade isso se chama elo empático, o elo empático, a empatia é a percepção do estado emocional do seu interlocutor, a partir do momento que você tem uma visão mais isenta para você, e você consegue entender esse estado emocional, você está capacitado a exercer uma função compassiva ou altruísta de se colocar no lugar desse paciente. Nos aspectos de humanização, como o Raul já tinha falado no começo, a gente tem aspectos importantes, um deles que o Alan estava falando aqui, é a aderência do paciente ao tratamento, então dentro da humanização existem estratégias, uma delas, como o Adriano falou, é o envolvimento da família ou das pessoas, na verdade esse tratamento, você identificar quais são os fatores tóxicos na influência do que vai ser o tratamento, porque sempre tem um tóxico, sempre tem um cara que fala, não, toma chá de não sei o que, não sei o que lá, faz, toda miríade de situações que você não recomendou, sempre vai ter alguém falando e para que essas pessoas se sintam valorizadas, elas acabam tirando a força da recomendação médica. Outra coisa que eu acho que é importante dentro dessa estratégia de comunicação, tudo isso eu sempre fiz na minha vida, então antes de ter o WhatsApp, eu pessoalmente entrava em contato duas vezes com o paciente, isso sempre foi uma coisa, eu antes de fazer medicina eu fiz escola superior de propaganda e marketing, não terminei, mas isso me ensinou várias coisas, hoje, por exemplo, quando eu pego um paciente que tem, que vem de uma sequela, uma das coisas que eu faço, depois a gente vai poder discutir sobre isso, Alessandro, mas é assessment de personalidade, então que tipo de personalidade é predominante naquele paciente, eu uso do Process Communication Model, que eu acho sensacional, enfim, e essa percepção de quais são os elementos que estão atrapalhando, quais são as limitações, qual é a expectativa, eu como um grande, eu como um grande, entre aspas, admirador e seguidor do Barude, eu sempre encarei essa situação que Deus o tem, mas ele falava, filho, quando você tiver uma complicação, case-se com o paciente, não importa, liga para ela toda hora, tenta falar com ela, porque uma das coisas que acabam acontecendo muito e que levam a uma batalha legal é o paciente se sentir traído, e como ele normalmente acaba se sentindo traído? Quando ele se sente abandonado, então essa conduta do Alan de responder sistematicamente aos WhatsApp, não deixar o paciente esperando, e isso às vezes pode ser a linha tênue entre o sossego e a dor de cabeça tremenda, porque a gente sabe que mais de 90% das ações judiciais elas acontecem, Raul, corrija-nos se eu estiver errado, Fabiana, elas acontecem em função da perda de linha de comunicação, a quebra da relação médico-paciente. Então quando a gente fala em humanização, a gente tem que entender que nessa parte de humanização você pode colocar assistente, você pode colocar o que você quiser, mas o paciente confia em você, então você tem que ser o carro-chefe dentro da sua estratégia de comunicação, perdeu a linha de comunicação, muito provavelmente você vai ter problema pela frente. Eu tenho 30 anos de formado, nunca tive um processo na minha vida, nunca, não é isso, entendeu? Quer dizer, e olha que não é que por falta de fazer besteira, no começo não faz besteira, todo mundo faz besteira, no começo de carreira. Então eu acho assim, eu acho que a gente tem uma, essa, essa, o que leva com que uma pessoa queira uma transformação externa? Ela quer se enxergar de outra forma. Muitas vezes, e é isso que eu falo naturalmente, as transformações externas são frutos das transformações internas. O que a gente precisa entender é se essas transformações internas são frutos de desejo de consumo, porque as pessoas não olham mais para dentro de si, elas não admitem mais as suas falhas, nós vivemos num mundo absolutamente narcísico, todo mundo quer postar aquilo que quer o de melhor, e quando você pega uma personalidade com distúrbio de personalidade narcisística, você está ferrado, basicamente você está ferrado, porque aquela pessoa não aceita que possam existir entraves, que as intercorrências não precisam ser só da técnica, o organismo dela pode reagir de uma maneira. Agora, você pega uma pessoa com distúrbio de personalidade narcisística, sempre vai ser erro seu, sempre vai ser erro seu. Então, como é que você distingue o borderline, como você distingue o narcísico descompensado, essas estratégias são muito importantes, eu acho que a gente tem que dar essa formação, eu agora, talvez eu assuma a associação dos ex-alunos da Santa Casa, e eu quero trazer para a graduação essa linha de comportamento de comunicação interpessoal, que está relacionada à resolução de conflito, um conflito no consultório, o paciente está tendo uma situação no pós-operatório, e ele acha que o negócio não está indo bem, e você sabe que o negócio está indo bem, aquilo é uma questão de tempo, mas aí está estabelecido um conflito, não adianta, não se preocupe, isso não vai dar nada, porque aí o paciente acaba se sentindo desvalorizado, e cada vez que ele se sente desvalorizado, ele perde, ele tende a se basear em si, e ele acaba perdendo a confiança em você, e isso é um elo de enfraquecimento na relação médico-paciente, quando eu vou fazer a consulta, hoje as pessoas não querem ler, é uma dificuldade para ler, ninguém quer ler mais, as pessoas ficaram preguiçosas, então, eu não coopero o paciente na primeira consulta, eu normalmente acabo operando ele na terceira consulta, faço duas consultas para trocar uma ideia, para ver o contexto dele, é muito importante isso, porque isso vai estabelecendo uma linha de confiança, que depois é muito difícil dela ser quebrada, então, primeiro, o paciente tem que entender que você não está querendo vender nada para ele, você não está querendo fazer cirurgia, essa é a primeira coisa, ele tem que ver em você um suporte, se ele não for fazer a cirurgia agora, você acabou de se livrar de um possível problema na sua vida, essa que é a verdade, a gente não pode sair correndo, que é o que a gente acontece, hoje tem uma imagem que o Alan também citou, que é uma questão das pessoas, é impressionante, elas querem corresponder a um padrão, então, aquele padrão tem que ser a pessoa lá dançando, não sei o que, com roupa apertada, e para onde vai parar, eu não sei onde é que as coisas vão parar, eu sei que nós estamos vivendo uma insanidade assim, tremenda, em relação às redes sociais, então, ela faz uma projeção, não de quem ela é, da ilusão que ela gostaria de ter, e se você der continuidade para essa ilusão, lá na frente você está ferrado, lá na frente a Fabiana e o Raul certamente vão ter trabalho. É verdade. Falei bastante, daqui a pouco a gente volta e fala sobre o, enfim. Fabiana, gostaria, se possível, de fazer uma invasão, uma intervenção. Eu já ia te chamar para invadir mesmo. Então, tá, Joana, o primeiro que assim, eu fico tão feliz de ouvir três grandes profissionais valorizarem essa parte emocional, como deveria ter sido sempre feito, valorizar também a importância, achei muito bacana o que o doutor acabou de falar, a importância de você, de repente, não fazer uma intervenção no primeiro momento, fazer aquela anamnese ampla, aquela investigação ampla para entender a dor da pessoa e entender também uma coisa que vai ser tão básica que eu vou falar e às vezes os erros se repetem em cima disso. Entender que corpo e mente andam juntos, né? Então, se você emocionalmente você está abalado, você vai ter um estresse maior, você vai ter, consequentemente, vai invadir a área dos doutores, você vai ter uma descarga de cortisol, adrenalina, que vai interferir no sistema imunológico. Então, um pós-operatório pode dar um problema nisso em relação a toda essa descarga. e o quão importante essa conexão com o paciente, né? Eu costumo dizer aos quatro cantos que quem vai para a área da saúde tem que realmente amar e se relacionar e abraçar a demanda, né? Eu, infelizmente, em 21 anos de atendimento, a predominância de profissionais que têm essa atitude, esse comportamento de abraçar, mas nós sabemos, eu imagino que você, Fabiana, e o doutor Raul, mais ainda, que tem aqueles profissionais que querem vender, entre aspas, um projeto, um processo, uma transformação, enfim, como é importante essa conexão, como é importante o paciente ter a segurança, como é importante a comunicação, como foi dito agora há pouco, porque o que eu sinto mais, o que eu vejo mais em consultório, quando se trata de intervenções médicas, é o paciente que se deprime por não sentir o acolhimento, nem o antes, nem o durante e muito menos o depois, então, se os profissionais tivessem esse olhar, como os três queridos colegas têm, eu tenho a certeza que a gente teria pessoas muito mais satisfeitas com resultados, porque às vezes o resultado está muito mais aqui na cabeça dela, às vezes ela tem uma expectativa altíssima, que de repente não atinge, porque é uma expectativa dela, e isso foi bem colocado pelo profissional, olha, nós vamos fazer o melhor, e claro que a pessoa ainda continua gerando aquela expectativa, mas se ela tem um acolhimento, se ela tem toda aquela estrutura, a conexão, certamente em qualquer intervenção ela sairá muito mais satisfeita, a gente está dando um enfoque na cirurgia bariátrica, na cirurgia plástica também, enfim, na transformação, mas a gente não pode esquecer também as pessoas que eventualmente estão internadas, que ali não é uma opção, então ela está internada para fazer alguma intervenção cirúrgica, o quanto é importante, infelizmente, doutores que me ouvem, o quanto eu percebo que é falha, esse acolhimento na maioria dos hospitais, o quanto é falha a comunicação, e isso faz com que um paciente que esteja numa situação de vulnerabilidade, que a maioria obviamente não conhece a área, tem uma expectativa, enfim, uma comunicação falha ou a falta de comunicação pode adoecer esse paciente, pode levar a uma depressão que obviamente você tem toda uma descompensação química, biológica, então o quanto é importante, o quanto é importante os pequenos detalhes, e por uma questão pessoal, enfim, constantemente eu estou em hospitais como acompanhante e eu vejo como os detalhes fazem a diferença, como uma enfermeira que entra sorrindo faz a diferença, a gente sabe que fisiologicamente faz a diferença um sorriso, como aquela pessoa que entra mais bruta gera uma angústia num paciente, que muitas vezes aquela angústia é desnecessária, eu até faço uma analogia muito simplista com as pessoas que têm medo de voar, ela vai ficar o tempo inteiro olhando para a comissária de bordo, se a comissária de bordo estiver com semblante leve, sorridente, ela vai ter um voo menos doloroso, menos doloroso, agora se aquela comissária estiver num dia, que todos nós temos aquele dia que não é o melhor dia, certamente essa pessoa vai sofrer muito mais, então se nós atentássemos a esse detalhe e déssemos a importância real, as pessoas sofreriam muito menos, porque a quantidade de pessoas que sofrem dentro dos hospitais, e acompanhei algumas pessoas também, obviamente, à distância, nessa situação caótica de Covid, o quanto as pessoas sofriam pela falta de acolhimento, porque eu nem vou julgar a questão de informação, que cá entre nós, as informações, obviamente elas continuam chegando, ninguém é o dono da razão de nada, então, enfim, é normal que até o médico, até a pessoa que está no front ali tenha uma dificuldade, mas eu digo o acolhimento, aquele olhar de você não é mais um na minha agenda, você não é mais um paciente que eu vou fazer uma intervenção, vou ter uma abordagem e depois acabou a relação, não, você é um paciente importante e a sua dor, eu quero ajudar na sua dor, eu acho que ainda falta isso, principalmente na área hospitalar, desculpe eu ter alongado. Adriano, eu acho perfeito isso que você falou, porque isso nos traz ao nosso propósito, quem está na área da saúde, quem atua, nós, médicos, médicas, a gente precisa entender que a gente está fazendo isso em função do próximo, esse é o nosso propósito, nosso propósito é cuidar das pessoas, então, quando você se afasta desse propósito, a coisa mais rápida que acontece é, nego, acabar com a tua reputação em rede social, por exemplo, te chamando de mercenário, essa é a primeira coisa, então, não é uma questão disso, isso é uma coisa que eu falo quando vou dar palestra para os meninos, gente, para, falou, olha, se você está escolhendo medicina, se você está escolhendo psicologia, o que quer que seja, que você vá lidar com o ser humano, você está aqui exatamente para dar a mão para esse ser humano, então, vai ser sacrificante, o negócio não é fácil, isso é uma coisa que eu falei, a minha filha está na, eu sou da 23ª da Santa Casa, e a Isabela está na 57, agora, e isso é uma coisa que eu falei, filha, eu já falei tudo, eu achava que você não tinha que ter entrado para fazer medicina, uma vez que você entrou, o que você vai ter que fazer é dedicar a sua vida ao próximo, a gente vai ter os nossos dias, que vão ser dias onde emocionalmente a gente não suporta, para isso, eu realmente aconselho que a gente procure de vez em quando o Alessandro, para trocar uma ideia com ele, para poder realmente entender e que a gente não se perca dentro desse propósito, o nosso propósito é essencialmente humanitário, não é uma linha de produção, eu sempre acreditei, mesmo porque eu acho que o honorário que eu tenho é um excelente honorário que me permite que eu não transforme isso numa linha de produção, acabou, então, é assim que eu enxergo, eu acho que por isso eu acabei me livrando de umas poucas e burras. Marco, porque a gente sabe que uma palavra mal colocada para um paciente naquele momento de correria ou naquele momento que agora não dá para falar, aquela palavra pode destruir o dia e a semana do paciente. É um nada que acontece que você joga tudo no lixo. A gente até esquece, mas para aquela pessoa vai reverberar durante um tempo e, enfim, abalos. perfeitamente. É verdade. É claro que a gente está falando aqui hoje sobre esse olhar humanizado, mas existe um, eu acho que, eu já estou aqui pensando em tanta coisa, existe, depois o Alessandro vai me corrigir, eu acho que existe um limite, eu acho que isso tudo é profilaxia, isso tudo, nossa, a gente está com profissionais maravilhosos aqui e, assim, tudo isso faz parte de uma prevenção de intercorrências, de processos e acho que você tem que ir, mas aí chegou num momento que foge do seu controle porque você não tem como controlar. Então, assim, eu não sei se eu estou errada, Alessandro, mas eu sempre, eu acho que quando chega um momento que não dá para você também é seguir de mãos dadas para o buraco para o paciente também, você tem que encerrar essa relação e encaminhar ela porque, eu estou errada, quanto mais você cede, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, você já fez tudo isso que o Marco falou, tudo isso que o Adriano falou, que o Alan falou, você fez tudo, a situação fugiu do seu controle porque existe comprometimentos que estão além da prática, no caso do cirurgião plástico, no caso do cirurgião bariátrica, tem coisas que fogem do controle, então eu acho que quanto eu penso que juridicamente, quanto mais você cede, mais ela vai pedir, porque o conceito dela de perfeição é às vezes inalcançável, ou então, eu acho que em todas essas áreas, não estou falando mais da plástica, mas assim, igual o Adriano falou, ele ficou surpreso porque 10%, acho que 10 ou 15, sofreram abuso na infância, então assim, são pessoas, as pessoas têm esses comprometimentos, então tem que ter um fim também por causa do emocional também do médico, porque do prestador de serviço, porque você precisa, porque é um prestador, você precisa ter um limite para não alimentar essa doença, resumindo, posso ter errada, mas eu sempre vejo a hora de parar, porque não vai dar certo, mas... Fabiana, eu entendo uma visão pessoal, primeiro, vou falar o óbvio, toda e qualquer relação tem que ser pautada na verdade, então na área da saúde, tanto quanto as outras também, não foge esse modelo, vou tirar um exemplo que acontece aqui no consultório, muitos pacientes marcam comigo e querem direcionar um protocolo, ou seja, olha, eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de passar duas, três vezes por semana, então a relação pautada na verdade, às vezes machuca o paciente, mas para o bem dele, então por isso que é importante, como a gente acabou de falar, a conexão com o paciente, essa comunicação, então nesse momento o que eu falo para o paciente? Olha, vamos começar uma vez por semana, obviamente se for um caso extremo, como a depressão profunda, enfim, alguma outra questão, obviamente a gente repensa, mas via de regra, ou melhor, predominantemente, eu sugiro iniciar com uma sessão, às vezes a pessoa não gosta, mas eu tenho que bancar a verdade, da mesma forma o momento de alta, tem um monte de pacientes, Fabiana, que chegam e falam, olha, ok, mas poxa, é um momento que eu tiro para mim, é um momento que eu paro para me perceber, que eu acho perfeito, mas a minha relação honesta é, segundo a queixa que você me trouxe, neste momento você está de alta, aí você querer continuar ou não, obviamente que o profissional tem que ter a habilidade para entender se aquilo é uma dependência, porque a dependência não é saudável nenhuma, até por isso que eu não sugiro mais de uma sessão por semana para não criar dependência, senão estou jogando contra mim, o paciente não vai evoluir, ele vai criar uma muleta, então assim, essa relação honesta, o posicionamento, tem que existir, oi, continuamos? Continuamos. Opa, desculpe, essa relação honesta, esse posicionamento, tem que existir, porque como você bem falou, eu adorei o seu olhar jurídico, né, claro, se você cede um pouco mais, a pessoa quer ir além, às vezes sem perceber, sem má fé, né, nós somos assim também, quando você tem um profissional bom, uma oportunidade boa, você quer sempre mais, mas aí vem também o nosso posicionamento, né, nós profissionais da área da saúde, em colocar o limite, colocar a verdade, mesmo que vier a doer, né, a gente não está só para ter um acolhimento romântico, gratuito, não, a gente está para acolher e trabalhar e tratar a queixa, a dor, a transformação, enfim, aquela situação pontual. É, porque, exatamente, porque o médico, é igual o Marco falou, ele tem, ele não é preparado para isso, ele tem que, ele é preparado para a prática dele, então, e quando a gente vai para esse lado de humanização, aí você vai, você vai indo para querer, nessa linha que todos vocês aqui estão falando, você vai indo, você dá a mão, você se aproxima, você, e aí, não é a área dele, ele está fazendo, porque, pela prática, ele teve que aprender essa humanização, dar esse olhar humanizado para a medicina, mas a prática dele, eu não sei, não foi essa, né, você entende da especialidade pela qual, por qual você se formou, mas isso, eu acho que você aprende na necessidade. Ah, mas eu acho que também tem uma questão muito de personalidade, você sabe, o Alan falou uma coisa aqui, muito importante, que ele falou a respeito da seleção dos pacientes, né, a triagem do paciente, então você conseguir pegar logo de cara alguém que você sabe vai descompensar, ou se você não tiver elementos teóricos, vivência de psicologia, o que quer que seja, se você não tiver esse elemento para conseguir identificar um distúrbio narcisístico, pegar um borderline, ou pegar, porque borderline, por exemplo, acaba sabotando o pós-operatório, né, ele precisa daquela dependência, ele acaba sabotando o pós-operatório para estar em contato, para que ele tenha aquela sensação estendida de acolhimento. Só falando uma coisa, o general Custer foi o general mais condecorado da história dos Estados Unidos. Um dia perguntaram para ele, general, por que você foi o cara mais condecorado? Ele falou, eu fui o mais condecorado porque eu soube escolher as minhas batalhas, ponto. Isso diz tudo, quer dizer, você saber aonde que você está entrando, por isso eu acredito muito, muito nessa avaliação psicológica prévia, e se você tiver um pouquinho mais de paciência, falar um pouco mais com o paciente, eu acho que você vai conseguir ter uma boa uma boa performance nesse sentido, mas nos dias de hoje, ter um bom psicólogo à mão nunca foi tão importante, nunca foi tão importante. Para a Fabiana, eu devia fazer um apanhado de todos os conferencistas, e falei bem brevemente aqui, eu apanhei algumas palavras-chave que cada um falou, o doutor Landecker falou um binômio importantíssimo que o pé direito e o outro tem que ser medido, isso vai determinar autoestima e expectativa. Quanto mais baixa a autoestima e mais alta a expectativa, tanto maior vai ser a frustração. Então, um paciente com uma autoestima muito baixa e uma expectativa muito grande tem que dar um choque de realidade em ele antes, mostrar que você até tem cara de santo, mas não faz milagre. certo? Choque de realidade. Igual o Adriano Oi? Igual o doutor Adriano disse que faz, operar com ele tem que querer muito. Exatamente, exatamente. Então, isso é importante, aproximar a autoestima da expectativa. A questão da não aderência às orientações, eu sempre digo em palestras, sobretudo para as cirurgiões plásticas, que quase ninguém faz isso. É vigiar o paciente. É importante ter seguidores nas redes sociais, é, mas é importante que você siga também o seu paciente. Colocar uma equipe, um funcional destacado para seguir a conduta do paciente já nos dias que antecedem a cirurgia, no pré-operatório e, sobretudo, no pós-operatório. Seu comportamento dela está condizente com aquela orientação que você deu a ela. E, se for necessário, puxa a orelha. Querida, você não podia estar tomando whisky hoje. eu te vi numa festa com um copo de whisky na mão, eu te vi no jet ski, eu te vi na praia, você não poderia se expor ao sol ainda. Então, lá na rede social isso já fica uma prova maravilhosa, certo? se, porventura, depois houver um evento adverso e você sofrer algum constrangimento aí. Doutor Adriano, eu gostei muito do... Duas coisas que o senhor falou. Primeiro, o senhor trouxe um relato pessoal na experiência sua quando acompanha a esposa nas consultas pré-natais. E o senhor, em dez minutos, não prestar mais atenção em nada daquilo que o ginecologista falou. E eu citei na última jornada para o estudo de aplastas, agora, duas semanas, um estudo americano que aponta que nesse momento na consulta pré-operatória o paciente guarda no máximo 16% das informações que você passou para ele. Por quê? A ansiedade, a expectativa, o medo da cirurgia, aquela... Tudo aquilo ele guarda 16%. E o ginecologista vai guardar só o que interessa para ele. Ele não vai guardar cicatriz, não vai guardar de quelóide, nada ele vai guardar. Ele vai guardar só 16%. E eu dizia na jornada paulista, jamais opere aquele paciente que veio às consultas sozinho. Exija, isso que o senhor falou agora à família, pelo menos um acompanhante. Se o paciente guardar 16% e o acompanha mais 16%, pelo menos 32 mil das informações se salvaram aí. Então, por que o paciente vem sozinho? O psicólogo já não pode fazer isso, não estou alessando. Eu não lembro a expressão que o senhor usou, mas eu gosto dessa frase, me convença a te operar. Por que que eu tenho que te operar? Me convença, entendeu? Eu não estou convencido, me convença a te operar. Você não está vendendo um carro, uma bicicleta, uma televisão, um iPhone. Você está trabalhando junto com ele para devolver a autoestima, a sensação de bem-estar com a vida, de sentir e provocar emoções. Isso tem que ser compartilhado. E o paciente não é o quadruvante, ele é o qual partícipe. Os dois têm que ter uma cumplicidade nisso, o cirurgião e o paciente. Doutor Marco Flávio, o senhor usou uma expressão perigosíssima e que o senhor falou que não pode nunca se dizer para o paciente. isso não vai dar em nada. Isso não tem importância. Isso é manha. Quer dizer, você desvalorizar a dor do paciente. Por mais estúpida que ela seja, por mais estúpida que ela seja, aquilo incomoda. Aquilo incomoda. Um calo no pé não é nada, mas quando o sapato aperta, o manho encravar é uma besteira, mas com o sapato apertado é a pior dor do mundo. Naquele momento é aquela tua angústia. O seu paciente trouxe uma angústia para compartilhar com você e você é a esperança dele e você falar que aquilo não vai dar em nada, aquilo não é nada, que é besteira. É a pior frase. É a pior coisa. Pior coisa. Valoriza. Relato do paciente. Por mais absurdo que seja, valorize, investigue e chegue a um diagnóstico com ele. E o doutor Alessandro falou a palavra mágica. Acolhimento. No fundo, o que o paciente precisa e busca é o acolhimento. E se o paciente se sentiu acolhido, doutor Alessandro, mesmo que o resultado não seja bom e a experiência foi boa, ele pode ficar mais satisfeito do que se o resultado fosse bom e a experiência fosse ruim. Perfeito. O acolhimento foi a palavra mágica da noite. Minhas considerações. Muito obrigado pela oportunidade. Raul, mas eu tenho duas perguntas para fazer. Mas é isso, doutor Raul. Opa, continue. Por favor. Não, pode fazer. Não, faz você. Pode, pode. Depois eu faço a segunda. que é justamente isso. O que ele colocou foi ótimo. essa questão do acolhimento. O acolhimento faz levar, leva uma tranquilidade para o paciente. O acolhimento faz gerar essa confiança. O acolhimento faz aquela expectativa que não foi atingida ser melhor entendida. É por isso que eu falo olho no olho, ter o propósito de estou aqui na área da saúde e eu preciso ajudar, eu quero ajudar. esse acolhimento e essa conexão é a diferença. Desculpe, Fabiana. Não, era era isso mesmo. Esqueci. Eu ia perguntar para o Raul o que ele pensa dessa questão das redes sociais, porque eu estou falando da parte jurídica. Quando você puxa a orelha do paciente num pós-operatório que não é de 15 dias, um pós-operatório, sei lá, não sei, eu penso que um pós-operatório de bariátrica, por exemplo, dura quanto tempo, doutora Adriana? Dura quanto? O resto da vida. O resto da vida. É isso? Internado, dois dias. Internado? Dois dias. Dois dias. Mas, se você, quando você repreende, você perde o canal de comunicação também, né? Dependendo do perfil da paciente. porque, se ela está saindo do orientado, ela não está seguindo as orientações de pós-operatório, eu sei que foge um pouquinho do assunto, mas aí você perde também o canal com ela, porque ela vai te bloquear. É, mas aí é que está, isso que você está falando é super importante, Romiano. Existe hoje uma linha de comunicação que eu acho que todos dentro da saúde é obrigatório que se domine, que é a comunicação não violenta e comunicação produtiva. Comunicação não violenta significa você dar a impressão de que você realmente está dialogando e não está desvalorizando a opinião que você é interlocutor. Isso é totalmente fundamental hoje. Entendi. Entendi. Tem que ter, tem que passar uma, tem que dar um enfoque diferente, né? Tem, tem. Precisa falar o que você tem que falar, mas a treta sai, os conflitos, eles acontecem, muito menos pelo que é falado, mas como é falado, né? A treta acontece porque o nego não gostou do jeito que você falou e se você colocou um tom de voz lá diferente, pronto, acabou. Eu estopi para explodir a dinamite. E a escrita não tem tom, né? Eu tive um caso em Porto Alegre que o paciente morreu na cirurgia e o médico sai no corredor e o pai aborda o médico e ele diz a vaca foi para o brejo. Putz! Ele falou isso? Nossa! O meu filho morreu e a vaca foi para o brejo, né? É. Putz! Está aí um cara sensível. É aí que replica o peso, né? É aí que replica o peso. Meu filho morreu e a vaca foi para o brejo. Só falta ele chamar o próximo, né, doutor? Próximo paciente, né? Pelo amor. Pois é. Eu queria, se vocês me permitiram, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Adriano, na verdade, assim, que trabalha com, faz cirurgia bariátrica, né? E depois tem esse pós e muitas vezes o pós, nós que eventualmente não fizemos e que não precisamos até o momento e assim espero, que de repente tem um pós que pode ser doloroso e a consequência da cirurgia, né? Que a gente fala da pele, enfim, isso é até uma curiosidade. Eu queria perguntar para ele se ele acompanha essa vivência, né? Depois que a pessoa emagreceu, da pele, que esteticamente a gente sabe que não fica bacana, mas como é o olhar do paciente naquele momento? É um olhar de vitória ou vem novamente um ciclo de dor, um ciclo de angústia, doutor? Boa pergunta. Você já percebe isso como a pessoa se apresenta no consultório? Eu percebo, as mulheres vêm com roupas novas, elas usam salto-áutico, elas não usavam antes, usam roupas menores, os homens vêm falando, nossa, eu fui abordado na rua, até um cara me abordou, brincando, e você vê que eles vão curtindo isso e o momento da cirurgia plástica é muito especial. claro que há vários tipos de padrões de resposta, mas a imensa maioria é um ciclo, né? Eles já, muitos já entendem que isso é uma parte do processo e eu mudei muito a minha própria concepção e acredito que a cirurgia plástica, nessa fase dela, realmente é uma nova pessoa, ela se vê, ela tem um autoestímulo, ela se valoriza mais, é incrível como, às vezes, um evento cirúrgico pode dar uma abertura para uma janela psicológica melhor, essa é uma parte bonita da cirurgia plástica que realmente faz diferença, me escutem mesmo, e eu, eu sempre achava que a cirurgia plástica se resumir era um pouco preconceituoso, que era muito estética, olha, não é não, pelo menos no paciente bariátrico não é, elas, elas viram, o olhar, o brilho é diferente, elas, você vê que elas, o modo como ela fala, como ela se mostra no consultório, eu falo que brilha diferente, é impressionante. É verdade. É mesmo porque se não tiver, ela sempre vai olhar para aquela sobra de pele e ela não consegue fazer pazes com o passado, não consegue fazer pazes com o passado, e isso é uma coisa que é absolutamente fundamental, você fazer pazes com o seu passado para você poder seguir em frente, isso não tem nem o que falar, é fundamental. Eu acho que a própria cirurgia, uma vez nós conversamos, né, Marco, a própria pós-operatória, ele já gera uma depressãozinha, né? Ah, gera, olha, eu vou falar para vocês, eu perdi, quando eu entrei, antes de entrar na Santa Casa, eu era jogador de vôlei, São Paulista, eu tenho uma boa estatura, e depois de faculdade, residência, eu ganhei 35 quilos. Aí, eu olhei, um dia eu fui brincar com a minha filha, pequenininha, ela tinha dois anos de idade, eu senti, comecei a ter uma taquicardia, e eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu sou uma fraude, como é que eu posso vender contorno corporal para as pessoas e tal? Eu emagreci, consegui emagrecer muito rápido, inclusive, eu perdi 35 quilos em cinco meses, que eu já tinha entrado com atividade física e etc, e aí, depois, eu fiz a minha primeira lipoaspiração. Cara, hoje, eu gosto muito de lipoaspiração, e eu fiz duas na minha vida, logo, logo, se Deus quiser, eu faço a terceira, porque é um negócio sensacional, é viciante, cara, você, enfim, eu faço yoga, enfim, mudei, mudei, mudei a maneira com que eu enxergava as coisas, mudei a maneira com que eu enxergava a vida, de uma forma geral, e isso, essa maneira com que eu projetava, com que eu projeto a minha autoimagem, é um, é um, é um, um principal suporte emocional que eu dou para as pessoas que vieram necessariamente me procurar, né, as pessoas me procuram muito para fazer lipoaspiração, eu modestamente tenho resultados bonzinhos, e etc, e fico muito feliz com a maneira com que as pessoas reassumem as suas vidas, mas se elas não tiverem bem orientadas, se a gente não conversar bem com elas, você deprime, quando você está lá no quinto, sexto dia de pós-operatório, você está todo roxo, com uma puta dor, você fala, que porra, o que eu fui fazer, estou louco, o que eu fui fazer, isso aí deprime mesmo, então esse acompanhamento de você entender aquilo que você está fazendo, acolher mesmo, o acolhimento é o que inicia a relação, fortifica esse sentimento da ligação, do elo empático que você tem com o paciente, e ele perpetua, o meu maior patrimônio hoje nem foi a grana que eu ganhei, o meu maior patrimônio são os pacientes que até hoje me ligam para, cara, meu neto vai entrar na escola, qual escola que você recomenda, isso acontece comigo, não é pouco, então esse elo, meio de médico de família e tal, eu acho que quem tiver suporte emocional e quem tiver entre aspas paciência, eu acho que deve desenvolver porque vai ser uma coisa que vai trazer muita gratificação, para mim justifica todo o esforço de ter passado por tudo, porque a gente sabe que a parada não é bolinho, a parada não é fácil, encarar as pessoas, aparece muita gente, todo tipo de gente aparece para falar com você, não é uma coisa fácil, então você tem que estar muito ciente do seu propósito para poder aguentar as dificuldades e as demandas emocionais das pessoas, isso quando não tem pilantra que quer vir fazer cirurgia para você exclusivamente para te tirar a grana e te processar. Eu tive uma triagem muito boa na minha vida, então eu consegui afastar essas pessoas de verdade. Então você tem uma triagem, você olhar... Temos dois advogados excelentes aí, hein? Aproveita. Olha, eu estou na mão deles, quando as primeiras pessoas que eu vou acionar quando eu precisar, espero que não, mas são eles. Os melhores. Eu queria pedir só interrompendo um pouco para... Mas a gente continua daqui a pouco usando o resto do nosso tempo, pedir para o Raul ler essas perguntas do chat, por favor, chat. Aparece para vocês aí também? Sim. Eu acho que não tem perguntas, tem comentários aqui, não é? Tem, eu acho que não aparece. Cuidado, os processos não surgem obrigatoriamente desde a carreira, mas com profissional experiente, com mais de 20 anos de formato, quando a confiência excessiva põe em risco a cautela. O Helder Lúcidos, boa noite a todos, sensacional a discussão. Fabiana arrasou na temática, nada mais pertinente pungente atual. E o próprio Helder Lúcidos faz uma pergunta ao doutor Allan Landecker. Como funciona essa seleção, entre aspas, dos pacientes? A sua psicóloga analisa as redes sociais da paciente? Doutor Landecker. É assim, a seleção começa pela pela minha impressão durante a consulta. Eu gostei muito dessa sugestão do Marco de fazer mais de uma conversa. Acho isso muito prudente atualmente. Então, eu tenho uma consulta inicial e eu anoto no meu prontuário as minhas impressões. Aí, essa paciente passa pelas mãos da psicóloga. Aí, de acordo com a avaliação da psicóloga, existe uma uma reunião entre nós dois para verificarmos a viabilidade do procedimento cirúrgico ou não. Mas não existe uma, e também até uma excelente sugestão do Helder, de fazer realmente uma, meio que uma varredura nas redes sociais para você conhecer um pouco o perfil da sua paciente. Eu achei essa sugestão bem interessante. Por isso que esse tipo de debate é bom, porque você pega pessoas muito experientes de várias áreas diferentes, aí você vai juntando as sugestões e aí você acaba formando ali uma conduta mais geral e mais eficiente. Eu queria perguntar agora, falando nisso, sobre essa, esse escrutínio da rede social para a Fabiana e para o Raul. Isso pode, de alguma forma, implicar em invasão de privacidade? Para mim, o Raul vai responder. Se a pessoa postou no público, o senhor não está invadindo a privacidade. Ela abriu mão da privacidade quando ela postou no público. Ela abriu mão da privacidade. Dela, na casa dela, coisa e tal. Mas, nas redes sociais, ela quis que a humanidade tivesse que ela pratica aquilo. Não tem invasão, não. Entendi. Entendi. Então, eu pensei, considerando o adiantar da hora, para a gente fazer um aproveitamento máximo desse encontro, que eu acho que foi maravilhoso. Claro que a gente escolhe, a gente está fazendo um encontro, um bate-papo profilático, então, a gente está falando aqui com pessoas que já praticam essa humanização da medicina. Ok. então, a intenção é esclarecer e divulgar o conhecimento, a prática de vocês no dia a dia. Mas, eu estava conversando com o Alessandro antes da live e a gente estava, por curiosidade, a gente procurou um significado óbvio, que acho que ninguém procura, porque a gente procura o significado do que a gente não sabe, e a gente achou o significado do paciente e ficamos, assim, intrigados, Sim, a definição por si só do latim patientem, que é aquele o que sofre, o que padece, o que aguarda calmamente, então, que bom que isso está mudando, e enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui, e ouvindo os três grandes profissionais da área médica, e pensando, poxa, que bom esse olhar humanizado, que cada vez está mais presente, que bom isso, porque o paciente não tem que ser o passivo que apenas aguarda e lamenta a dor, o paciente não tem que estar em um estado de catatonia, apenas aguardando alguém tomar uma atitude por ele, não, o paciente tem que ter alguém por ele dentro de um acolhimento, e se eu não me engano foi você, Marco, que citou sobre dor, se não foi me perdoe a falha da memória, algumas pessoas vêm no consultório, às vezes até culpadas, porque vêm trazer temas que entendem que se for comparar com outras pessoas, às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou com um problema aqui de separação, mas tem tantos problemas maiores, e eu falo, dor é dor, cada um sabe a dimensão da sua dor, então, às vezes um pneu furado de um carro que foi dado pelo pai que faleceu, representa uma dor enorme para aquele filho, então, dor é dor, e o paciente não tem que ficar naquela situação de passividade engolindo a dor, ele tem que ser, como o Raul destacou a palavra, acolhimento, ele tem que ser acolhido. mesmo porque hoje acolhimento e estratégias de humanização também representam diferenciação de mercado, como o Alan falou, o marketing acaba equiparando todo mundo, é quando você chega lá no vamos ver que o paciente vai poder se decidir se você, o que é reputação, então, as pessoas fazem uma ideia de quem você seja, sua reputação, ela é estabelecida, na hora do consultório, onde aquela imagem que elas fizeram de você na rede social, se aquela imagem é cumprida, é justificada ou não é justificada, então, você pode ter uma boa ou uma péssima reputação. Eu até brinco com esse movimento que eu brinco que é, eu denominei, a teoria do sprint, que é aquela pessoa que quer vender, quer vender, quer vender, mas é um sprint, no meio do caminho vai ter uma lesão. Então, com toda humildade essa expressão, os bons sobrevivem, e o que não é real, o que é marketing, uma hora vai ter uma lesão ali no meio. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né, Alessandra? Essa frase, para mim, é sensacional. Eu já roubei, já furtei sua frase. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Amigos, eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer pela contribuição, tenho certeza que todos que nos assistiram vão levar alguma coisa de diferente, igual a gente falou, a gente vai juntando conhecimento, experiência, e com certeza muda um pouco a nossa vida, né? Espero que o nosso encontro tenha alcançado o objetivo, não acho que tem fim, eu acho que tem muito mais para falar, acho que tem, vamos ter que combinar e outras oportunidades igual a essa. Então, quero agradecer a vocês que participaram com a sabedoria, conhecimento de vocês e a todos os outros que nos assistiram e uma boa noite, um abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Gente, um prazer, estou sempre à disposição de todos, muito obrigado, obrigado mestre, Raul, querido, obrigado Fabi, foi demais, foi demais, Adriana, Alessandro, Alan, é um prazer ter todos aqui juntos. Beijo, um prazer, gente. É um privilégio. Privilégio meu.